O Jornal As Notícias nasceu em 2006 e é distribuído gratuitamente em Inglaterra, País de Gales, Escócia, Ilhas do Canal e Irlanda do Norte. Este jornal tem vindo assim a preencher um espaço importante, vinculando uma informação séria e independente aos mais de 600 mil portugueses emigrados no Reino Unido. Chegando também a 1 milhão e 400 mil portugueses através do nosso website asnoticias.co.uk. É distribuído gratuitamente em 256 localidades, 597 postos de distribuição, tem uma tiragem de 25 mil exemplares e usufrui de uma boa rede digital, assente no nosso website e newsletter que atinge cerca de 160 mil leitores mensalmente. O Jornal é lido também por britânicos, pois conta com uma secção em inglês. Neste jornal, os britânicos procuram conhecer Portugal e contactos fidedignos de empresas que apresentam os seus produtos e serviços. Ao contrário de outros jornais, em cada edição em papel, trabalhamos em regime de exclusividade, ou seja, apenas publicitamos uma empresa por setor de atividade. Os banners publicitários do website asnoticias.co.uk são uma forma de promoção altamente visível, pois aparecem no final de cada notícia. Aqui está uma oportunidade da sua empresa se expandir e promover os seus produtos e serviços. Faça parte da história. Jornal As Notícias. Anuncie connosco. Jornal As Notícias.